Fiquei tão perturbada com esse encontro com o Tony. Gente, eu não sabia que tinha sido assim tão forte. Você me falou dele outro dia, mas falou assim de um jeitinho tão relax que eu achei que tinha sido uma bobagem, um namorico qualquer. Imagina, Irene. Foi paixão. Paixão mesmo. E você ainda gostava dele quando casou com Glauco? Muito. Demais. A ponto de dar medo. Ai, de? Ai, Irene, eu sempre tive tanto medo de perder o controle de mim. E o Glauco me devolveu esse equilíbrio que eu sentia que eu tava perdendo junto com o Tony. O Glauco foi amor. Amor, sim. Um amor tranquilo, calmo. Sabe esse amor que te dá segurança, chão firme? Eu não sei lidar com paixão. Ah, me conta, vai. Me conta. O que foi que você sentiu quando você viu esse Tony? Medo. Medo de não conseguir dizer, não. Mas disse? Claro que eu disse. Claro que eu disse. Eu amo o Glauco. O nosso casamento é perfeito. Eu não vou deixar que nada, nem ninguém atrapalhe isso. Ainda bem, né? Porque não é simples nem fácil achar um Glauco igual o seu pra casar, não, hein? E você não tá louca ainda de trocar um Glauco por esse... Esse... O que é que ele faz mesmo? O Tony é especialista em línguas latinas. Imagina. Quanto será que ganha um especialista em línguas latinas? Nada, né? Irene, é impressionante. Você consegue ver tudo pelo lado financeiro. Eu vim da ralé, né, meu amor? E seu nome esperto nessa vidinha? Onde é que eu tava agora, hã? No máximo aguando as plantinhas do seu jardim. Você tem cada um, meu amor. Mas eu adorei essa história. Vai, me diz. O Glauco sabia da existência desse Tony quando ele casou com você? Não. Não, nunca. Nós tínhamos brigado, terminado. Quer dizer, enfim, a gente vivia brigando e terminando. Foi uma dessas que eu fui, sei lá, passar um final de semana em Angra e conheci o Glauco. Em um mês nós estávamos casados. Uau, fulminante. O outro deve ter ficado passado, hein? Nem acreditou. Eu acho que ele não acredita até hoje. Raíssa. Eu gosto do seu nome. O nome da minha filha. Raíssa? É mesmo. Você tem uma filha chamada Raíssa. Ia ter. Mas ela não chegou a nascer. A sua mulher perdeu? Uma namorada que eu tinha. Faz muito tempo. Foi logo no comecinho da gravidez. Mas a gente tinha certeza de que ia ser uma menina. Ia se chamar Raíssa. Que pena. Mas vocês nunca tentaram de novo? O namoro acabou junto com o aborto. Ah. E você não teve outros filhos? Não. E nem cheguei a casar. Ainda não. Isso. Vamos ser otimistas, né? Ainda não. Mas você mora aqui ou mora em Miami? Eu moro em Miami. Sabia que eu sempre achei que você escondia alguma coisa, Eide? Escondia? Por quê? Ah, tipo assim, um segredo. Alguma coisa misteriosa. Eu? Baseado em que você está dizendo isso? Ah, não sei. Mas que eu estava certa, eu estava, não estava? Porque esse Tony é um segredo na sua vida. E eu não tenho segredos, Irene. Tem certeza, amiga. Ai, quando você quer, você é desagradável. Gente, o que foi que eu fiz? Quanto tempo você ainda fica aqui no Rio? Talvez mais uma semana. Até eu resolver esses problemas no inventário. A gente pode sair, fazer alguma coisa. Eu ia achar ótimo. Então, está combinado. Antônio. Antônio. Se todo mundo te chama de Tony, para mim, você vai ser o Antônio. É. Soa um pouco estranho. Mas é o meu nome. Pois é. Assim, você não terá dúvidas. Quando alguém telefonar procurando pelo Antônio. Estou começando a gostar do meu nome? Então, eu estava te dizendo. Seu pai morava ali quando eu era pequeno. Conheço tudo aqui muito bem. A praia é quase minha. Muito linda aqui. É, aqui é muito legal. Vamos atravessar, vem. Está vendo aquele prédio ali? Foi eu que desenhei. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Não, não. Lindo, 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 lindo é você. Lindo, lindo, lindo.